Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, tô aqui hoje pra trazer os jogos grátis do mês de abril de 2023 da Xbox Live Gold, é isso aí pessoal E lembrando que pra você pegar esses jogos grátis basta você ter uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou também aí do Xbox Game Pass Ultimate É só você ter uma assinatura, uma dessas assinaturas e pronto, você já pode pegar esses jogos aí pra qualquer plataforma sua do Xbox, beleza? Então não vamos perder tempo e vamos falar aqui do primeiro jogo deste mês que é ele, Out of Space Couch Edition aí Que é um jogo brazuca, é isso aí pessoal, jogo brasileiro da mesma galera que fez o Chroma Squad Não sei se vocês lembram, é um jogo bem legal que meio que simulava, era meio que um RPG por turnos assim né Tático né, do Power Rangers assim né, o Chroma Squad era um Power Rangers fake assim né, que eles criaram E aí você tinha que comandar lá, você tinha que ao mesmo tempo que jogar com os Power Rangers e derrotar os vilões Você tinha que controlar o estúdio que fazia a produção do filme dos Power Rangers né, era bem legal, jogo bem da hora E agora vocês vêm aí com esse Out of Space Couch Edition né galera, que é o que? É um jogo co-op tá, como vocês podem ver, você pode jogar em até 4 pessoas aí E o que você tá fazendo basicamente é você e essas outras pessoas se mudaram pra uma casa nova aí Só que é uma casa no espaço né, não é nada tão simples quanto aqui né, quanto um mucfinho aqui no Brasil Mas é uma casa no espaço e vocês vão ter que lidar com essa mudança, porque a sua casa vai ter várias coisas aí Pode ter infestação alienígena, pode ter sujeira, pode ter falta de conteúdo Então você vai ter que criar né, botar coisas ali pra criar pra casa poder ser sustentável Então você vai ter que ir controlando aí essas coisas, você vai ter que comer também pra você, vai ter que dormir Então você tem que controlar todas essas facetas da sua vida aí vivendo em grupo E também vai ter que ir criando essas coisas pra vocês poderem sobreviver aí E transformar a sua casa aí, a sua casa espacial na melhor casa espacial possível O jogo é bem da hora, bem bonitinho e bem diferente assim né, pra você jogar ali e se divertir né cara Um jogo pra você realmente passar o tempo com a galera tá E o segundo jogo é Peak Blinders Mastermind aí, jogo baseado na série Peak Blinders, acho que a maioria da galera conhece né A série de pessoas que pensam logicamente e que são muito fodas Esse é o tipo de gente do Peak Blinders E é isso, é um jogo de máfia basicamente, tá, é uma máfia lá da Inglaterra lá né Eu não lembro que ano que é, mas é de um passado aí um pouco distante E você tem que basicamente controlar essa máfia O jogo tem uma pegada meio, é, comandos, lembra do comandos? Aquele jogo de guerra que você via, que é uma visão isométrica assim por cima Ele tem o mesmo tipo de visão e o mesmo tipo de gameplay Você tem que ir passando pelas fases aí, pelos lugares Com a sua equipe do Peak Blinders aí, também gerenciando a sua equipe né galera Pra você ir podendo avançar aí e transformando a sua máfia e a sua gangue dos Peak Blinders Na gangue mais poderosa de Londres Então é basicamente isso, bem da hora, os visuais estão bem legais Eu adoro esse tipo de visual em jogo E é legal por ser um tipo de cenário assim eu diria né Que não tá muito presente nos games né cara É um tipo de época assim, essa era que tá aí sendo representada no Peak Blinders Que não tem muita representação nos games Então é legal ver esses visuais e esse estilo de personagem também ali Que é bem legal né, a gente tem um gosto bem da hora E tá sendo muito bem representado aí pelo jogo do Peak Blinders aí né Que é um ótimo representante dessa era aí de Londres aí né Bem criminosa cara Então tá aí, Peak Blinders Mastermind é o segundo jogo desse mês aqui Grátis pra sua Xbox Live Gold, beleza? Então é isso aí, esses são os dois jogos que a gente tem pra esse mês Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Por hoje era isso, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e até mais! Um abraço pra todo mundo e até mais! Um abraço pra todo mundo e até mais!